olá pessoal vamos falar de elefantes o elefante africano tem a gestação mais longa chegando aos 22 meses o ciclo menstrual do elefante fêmea dura de 3 a 4 meses por isso podem ser fecundada de 3 a 4 vezes por ano e estes fatores tornam um pouco mais difícil a gravidez em cativeiro os rituais de acasalamento são de curta duração tendem a esfregar-se um no outro e abraçarem as suas trombas para dar à luz a mãe sustenta-se nas quatro patas e o filhote cai de cabeça no chão a queda rompe o cordão umbilical que supriu o feto de nutrientes oriundos da corrente sanguínea da mãe e fez a retirada dos resíduos ao longo de seu desenvolvimento o parto da aloa é sempre acompanhado pelas outras aloas o papel principal dessas auxiliares é proteger a mãe de um ataque de leões os elefantes formam um semicírculo defensivo onde os filhotes ficam em proteção a mãe com suas companheiras parteiras removem delicadamente a bolsa fetal e colocam o elefantinho em pé ele é dirigido para as tetas da mãe onde bebe sua primeira dose de leite utilizando a boca e não a tromba o elefantinho será amamentado pelos próximos três anos ou mais a ducha refrescante alivia o calor e ao mesmo tempo suaviza o incômodo das picadas de insetos depois do banho o elefante rola no barro que ao secar dará alguma proteção contra parasitas vivos inscreva-se no canal e acompanhe as próximas histórias e aí 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 Obrigado.